A vaidade perdoa Meu coração quer se dar Sou minha dor e o castigo Fiz do amor inimigo, eu sei Eu sempre te escutei E hoje nunca mais Você me fez, o amor não me faz Eu sempre te escutei E hoje nunca mais Você me fez, o amor não me faz Eu quero é ser feliz Que o anjo diga amém Com o meu coração Eu vou trocar de bem Eu vou correr atrás Eu quero amar bem mais Perdoa esse amor Mas você foi demais Eu quero é ser feliz Que o anjo diga amém Com o meu coração Eu vou trocar de bem Eu vou correr atrás Eu quero amar bem mais Perdoa esse amor Mas você foi demais Eu quero é ser feliz 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 Eu não обязательно Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Mas você foi demais Eu quero é ser feliz Que o anjo diga amém Com o meu coração Eu vou trocar de bem Eu vou correr atrás Eu quero amar demais Perdoa esse amor Mas você foi demais Perdoa esse amor Mas você foi demais Perdoa esse amor Mas você foi demais